Olá pessoal! Olha que floração mais linda que eu vim mostrar no vídeo de hoje! Essa planta é a Achimenez grande flora, chamada popularmente de violeta pendente. Hoje, além de mostrar essa linda floração, eu vou te contar tudo sobre o cultivo dessa planta. E essa é uma daquelas plantas do tempo da vovó. A minha vó cultivava essa planta quando ela morava no sítio e eu desde criança ficava encantada quando chegava a época da floração dela. E depois que eu peguei gosto por cultivar plantas, eu peguei uma mudinha dela e essa planta me acompanha até hoje. Vai fazer aí quase 20 anos que eu tenho essa planta. E olha como é linda essa floração! Eu amo esse tom de roxo e ela desabrocha em um tom de roxo mais escuro e com o passar dos dias, à medida que ela está aberta, ela vai clareando. Então, fica essas variações de roxo aí no vaso. Olha essas aqui que acabaram de desabrochar como estão em um tom mais escuro. A violeta pendente tem como característica principal entrar em dormência. Então, ela floresce na primavera-verão e no período do inverno ela entra em dormência. Essa daqui está até um pouco atrasada. Ela já era para ter florido e já estar passando a floração. Só que como eu fiz o replante dela e eu tinha colocado esse vaso em um local onde ela não estava pegando tanta luz, ela demorou mais para florir. Geralmente, ela começa a floração ali em meiados de novembro e floresce até o finalzinho do outono. Quando a temperatura começa a cair, ela começa a entrar em dormência. Aí ela vai secar todas as folhas, vai secar todos os ramos e a gente até pensa que ela morreu. Mas aí, depois que o clima começa a esquentar, com a chegada da primavera, ela vai brotar novamente. Ela possui bulbos, batatinhas que ficam embaixo da terra. As batatinhas delas são bem miudinhas e delas emitem vários ramos que florescem lindamente na primavera. Olha aqui o tanto de ramos que essa planta emitiu. E eu replantei ela recentemente, ela estava em um vaso pote 10 e eu plantei ela aqui nessa cuia 21. Achei que ela não iria encher a cuia, mas ela super brotou e essa cuia ficou bem cheia. Tem ramos dela para todos os lados. Aqui desse lado, ela está até meio pendente de tantos ramos. Então, é uma planta que entolcera bastante e quanto mais o tempo passa, à medida que os anos vão passando, maior vai ficando essa touceira e mais ela vai florindo. A melhor época para fazer o replante dela é ali no finalzinho do inverno, antes dela sair da dormência. Aí, quando ela começar a brotar, ela já vai brotar em um substrato novo. Você pode usar aí um substrato rico em matéria orgânica e bem drenável. Aqui não tem jeito de mostrar o substrato, porque ela encheu toda a cuia, mas eu usei para replantar ela uma mistura de terra vegetal adubada, aquela terra bem fofinha, com um pouco de casca de pinos triturada. Usei também o carvão triturado e a palha de arroz carbonizada. E um pouquinho de humus de minhoca. Misturei todos esses componentes, fiz aquele substrato bem rico e fiz o replante dela. Retirei ela do vasinho, tirei um pouco da terra e plantei aqui nesse vaso aquele torrão com os bulbos dela. Em pouco tempo, eles já começaram a emitir as brotações. Ela demorou para florir, porque, como eu disse, eu deixei ela em um local muito sobreado. Ela precisa para florir de boa claridade. E um pouquinho do sol mais fraco da manhã ou da tarde. Aquele solzão muito forte do meio-dia vai acabar queimando as folhas dela, ela não vai ficar com um vegetal bonito. Mas um solzinho mais fraco vai fazer ela florir muito. Foi só eu aumentar a luminosidade para ela que ela já começou a florir. Se você tem aí um cantinho com uma boa claridade ou uma varanda, vai ser o ambiente perfeito para cultivar ela. Eu dependurei essa daqui na minha varanda do quintal. Ela está até com a floração virada para o lado que ela recebe mais luz. Isso acontece porque a planta sempre vai buscar a luminosidade, a claridade. E essa planta é tão boa para cultivar que um fato curioso sobre ela é que a terra que eu retirei do vaso que estava com ela tinha batatinhas dela. Aí eu misturei essa terra em outro substrato. E olha aqui o que aconteceu. Eu usei o substrato para plantar essas duas mudinhas de vinca. E olha aqui, nasceu violeta pendente. Então tinha bulbos dela ainda na terra. Esses bulbos brotaram e estão aqui florindo lindamente junto com a vinca. Depois eu vou ter que fazer o replante dessa vinca em um vaso maior. Aí eu vou ter violeta pendente e vinca no mesmo vaso. Daí dá para você ver o tanto que essa plantinha é fácil de cultivar. No lugar onde caem os bulbos, as batatinhas dela, ela brota. Se cair aí no solo do seu jardim, com certeza elas vão brotar. E é dessa forma que a gente faz a propagação da violeta pendente. É através da divisão da tolceira e do plantio dessas batatinhas. Apesar de que se você pegar um galinho dela sem a batatinha, ele brota. É uma planta muito fácil de fazer enraizar. O melhor momento de fazer as mudas é quando você vai fazer o replante. Aí você já separa alguns bulbos para plantar em um outro vaso. Mas nada te impede também de tirar mudas em um vaso como esse. É só você puxar ali alguns galinhos que eles vão sair com facilidade. Mas eu não recomendo. Deixe para fazer as mudas quando você for fazer o replante. Assim você não mexe aí na forma da planta. Eu não sei se ela nasce por semente. Eu ainda não vi nenhuma mudinha nascendo aqui no meu quintal. Mas eu já vi sementes dela para vender na internet. Mas eu não sei se essas sementes realmente germinam. A forma mais fácil de propagar ela vai ser pela divisão da tolceira. Existe uma outra variedade dela com flores em um tom de rosa. É muito bonita também, mas eu ainda não achei ela por aqui para comprar. Eu vejo muitas pessoas postando, mas eu ainda não vi pessoalmente. Aqui na minha região é mais comum essa no tom roxo. Sobre as regas. Ela vai demandar regas com muito mais frequência quando ela está florindo ali no período da primavera-verão. Aqui como ela está super florida e o vaso está bem cheio, eu estou tendo que regar ela praticamente todos os dias. Principalmente naqueles dias mais quentes. Ela logo dá sinal de que o substrato está seco. Ela costuma murchar todo o vegetal, fica toda caidinha. Então é o sinal que ela dá que está precisando de rega. Mas eu não gosto de esperar isso acontecer. Então praticamente todos os dias eu coloco um pouquinho de água nela. Aí nos dias que estão chuvosos, igual esses dias estão mais chuvosos. Aí eu estou regando ela dia sim e dia não. Mas rega é muito de cultivo, é muito de clima. Então eu recomendo que você observe o substrato. Pode colocar o dedo no substrato e sentir como ele está. Se você sentir que tem umidade, você não rega. Agora se você perceber que ele já está seco, você pode fazer a rega. Já ali no período do inverno, quando ela estiver em dormência, quando ela não estiver emitindo nenhuma brotação, ela não vai precisar tanto de rega. Não precisa exagerar muito na rega porque a planta não está em atividade. Então manere aí se você for regar. Em relação à adubação, essa planta não é muito exigente quanto à adubação. Eu fiz aqui uma adubação com o adubo Forte Cote 15912 quando eu fiz o replantio dela ali no finalzinho do inverno. E essa é a época certa de fazer a adubação, um pouco antes dela sair da dormência. Aí ela já vai emitir as brotações recebendo os nutrientes do adubo. Você pode usar o adubo da sua preferência. Aqui eu usei o Forte Cote, mas você pode usar adubos orgânicos, como por exemplo o bocacha, a farinha de osso, a torta de mamona, os estercos de gado e de galinha. Escolha um desses adubos e coloque uma pequena quantidade no cantinho do vaso. Se você preferir uma adubação química, você pode usar um NPK. Siga as orientações do fabricante em relação a essa adubação. E não exagere muito porque não é uma planta que necessita de muita adubação. Então essa planta linda é chamada popularmente de violeta pendente. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa floração, desse vaso de flores roxas. E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários, que eu estou sempre respondendo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das plantas. Eu vou deixar aqui na tela final uma playlist aqui do canal com vários vídeos de diferentes plantas ornamentais que florescem. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!